Atenção Atenção Vem, 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 Espírito Santo E se dê a mim, vem, vem, Espírito Santo E se dê a mim, eu pego a minha E como eu gostaria que a gente tivesse acesso Eu queria ter a flor da terra E como eu gostaria que a gente tivesse acesso Eu queria ter a flor da terra E como eu gostaria que a gente tivesse acesso Eu queria ter a flor da terra E como eu gostaria que a gente tivesse acesso E como eu gostaria que a gente tivesse acesso E como eu gostaria que a gente tivesse acesso E como eu gostaria que a gente tivesse acesso E como eu gostaria que a gente tivesse acesso E como eu gostaria que já tivesse acesso Eu vi a terra, a flor da terra E como eu gostaria que já tivesse acesso Vem, vem, Espírito Santo Sente o milagre Vem, vem, Espírito Santo Sente o milagre Vem, vem, a terra como a terra E como eu gostaria que já tivesse acesso Amém!